Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Suzana Gonçalves e hoje vamos pintar uma abóbora. Estão prontos? Vamos a isso! Aqui então temos o nosso risco da abóbora, já está passado no tecido. Temos o tecido na nossa tábua com cola, tudo preparado. Vamos então começar aqui pelo fundo. Eu pus a aquarela silk num pratinho, pode ser também diluente, e o fundo deve-se fazer para dar a noção, a impressão, a sensação de que a abóbora está poisada em alguma coisa. Portanto, vou fazer um fundo mesmo muito básico, simples, rápido, com sépia. Mas antes disso, vou passar o aquarela silk para mais facilmente conseguir passar o sépia e não ficar aquele burrão grande de passar a tinta. Quanto a mim, é mais simples se diluirmos a tinta, ou se passarmos primeiro o sépia ou o diluente, torna-se mais simples. O chão nunca se faz certinho, é sempre com riscos não muito certos, porque o chão não é certinho, não é? Não temos que fazer isso certinho. Portanto, só com um bocadinho de sépia no pincel, vamos fazer aqui o nosso fundo. Não é preciso muito, é só mesmo um bocadinho e passar bem, até o pincel já não ter mais tinta. Continuamos. Aqui na zona que fica encostada a abóbora é sempre mais escuro. Movimentos vai e vem. Aqui na zona que fica encostada a abóbora é sempre mais escuro. Vamos secar, para ver se no final queremos fazer mais alguma coisa, modificar, escurecer. Para já ficar assim, vamos deixar secar bem e depois vemos. Agora vamos então fazer a nossa abóbora. Ora então, na nossa abóbora vamos começar aqui por estes dois gominhos de trás. Podia já preencher a abóbora toda, mas tenho medo que a tinta seque e depois as nuances já não vão ser iguais. Portanto, vamos fazer dois ou três gomos de cada vez. Vamos tentar, vamos ver o que é que isto vai dar. Lavei bem o meu pincel, estou a usar o pincel número 12, um pincel bem grande. Aqui para os gominhos de trás, o 12 até é demasiado grande, vou mudar. Vou fazer com o pincel número 4. E então, vamos lá começar. Preenchemos o gomo, não é preciso ir mesmo encostado às linhas. Isto vamos fazer só assim, tipo a parte central. Assim. Esqueci-me de dizer qual era a cor. Eu comecei com o amarelo ouro. Isto a gente faz, 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 nem se lembra de dar todos os detalhes. Agora, com o amarelo cadmio, vamos fazer um bocadinho de sombra. Aqui. Assim. E aqui também. Assim. Um bocadinho de sombra, sem tapar totalmente o amarelo. Assim. Aqui mais um pouco. Assim. Agora, vamos com o nosso caramelo. Só uma iscazinha, uma coisa muito, muito pouca. Vamos fazer junto aqui à zona de sombra. Metemos um bocadinho e puxamos para dentro do amarelo, sem tapar o amarelo na totalidade. Assim. Mais um bocadinho aqui deste lado. Fazemos o risco e puxamos para dentro, sem nunca tapar na totalidade. Aqui neste traço também. Aqui neste traço também. Aqui assim. Igual. E agora, com um bocadinho de cerâmica, só uma iscazinha de nada, vamos fazer aqui só assim. Um bocadinho de sombra. Não muito, é só mesmo uma iscazinha de nada, um bocadinho, que ele vai escurecer muito rapidamente. Limpar o excesso de tinta no pincel, nunca esquecer. E está. Vamos deixar ficar assim. Até secar um pouco. E vamos começar a fazer os gomos laterais. Não se começa pelo meio, porque visto o gomo do meio estar em cima, fazer sombra aos outros. Portanto, vamos fazer os laterais. Com o amarelo ouro. Agora, vou mudar para o pincel número 12. E com o amarelo ouro, preencho aqui já dois gominhos. Fazemos já aqui assim dois. Assim. Como vêem, não preenchi na totalidade. Com o amarelo cadmio, a tinta sempre para cima, no pincel, vamos passar onde não há amarelo. Onde não está o amarelo ouro, passamos amarelo cadmio. E entramos ligeiramente no amarelo cadmio. No amarelo ouro, peço desculpa. Sem nunca tapar na totalidade o amarelo ouro. E aqui também. Sempre na zona que fica por baixo. E espalhar bem a tinta, sem nunca tapar o amarelo ouro. Agora, com um pouquinho de cerâmica, não, ainda não é cerâmica. Com um pouquinho de caramelo, vamos passar aqui. Assim. 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 Aqui igual. Na zona de maior sombra. Limpa-se. Limpa-se o pincel para retirar o excesso. Movimentos circulares. Assim. Limpamos o pincel. Não é preciso lavar. Amarelo ouro. Preenchemos este gomo aqui. Amarelo cadmio. Um bocadinho. Amarelo cadmio. Um bocadinho. de caramelo. Um bocadinho. de caramelo. Tal como nos outros que fizemos. É o mesmo processo em todos. Um pouquinho de caramelo. Vai entrar nos amarelos anteriores. O processo é o mesmo sempre. E um bocadinho de cerâmica. Mesmo uma iscazinha de nada. Nunca esquecer que começamos sempre com muito pouca tinta. E vamos acrescentando à medida que é necessária. Como eu digo sempre. Se metermos tinta a mais. Não há nada a fazer. Fica com um burrão de tinta e já não há nada a fazer. Se metermos tinta a menos. Nunca é a menos. Se metermos pouca tinta. Há sempre uma solução. Acrestentamos a tinta é claro. Limpamos bem o pincel. Amarelo ouro. E vamos fazer este lado. Um bocadinho de amarelo e cadmio. Um bocadinho. Um bocadinho de caramelo. O processo é sempre o mesmo. E sempre na zona de. Quando estamos a fazer sombra. As cores colocam. As cores mais escuras. Colocam sempre na zona de sombra. Sempre que possível colocar. Passar a tinta em movimentos circulares. E agora o caramelo. A cerâmica. Limpa-se o pincel. Fazem-se movimentos circulares. Mais um pouquinho aqui também. Aqui deste lado. Vou passar um pouquinho mais. De cerâmica. Até para esconder aqui o risco. Que não saio bem. Limpo bem o pincel. Passo movimentos circulares. Mais um pouquinho aqui também. Mesmo em cima do risco. É para tentar disfarçar o risco. Limpa muito bem o meu pincel. Este é um pincel grande, o trabalho também é grande. Está mais disfarçadinho. Vou só lavar um pouquinho o meu pincel, que já tem um excesso de tinta. Limpo. Amarelo ouro. Passo aqui bem passadinho, preencho bem. Podíamos ter passado o amarelo todo de uma só vez, provavelmente seria mais rápido, mas também não temos interesse em fazer rápido, o nosso interesse é fazer bem. Por isso corríamos o risco da tinta secar, e não é isso que a gente quer. Especialmente se estamos na fase de aprender, fazemos devagarinho, e sempre com paciência. Aqui o processo é o mesmo. Passei o amarelo cadmio, agora vou passar o caramelo. Sempre por essa ordem, amarelo ouro, amarelo cadmio, caramelo e cerâmica. Entranhamos o caramelo no amarelo anterior, e agora no risco, em cima do risco, passamos o cerâmica. Não limpamos na totalidade, só na beirinha, e entramos nos amarelos. Agora vamos para o bom central, limpo o pincel, abelho. Preenchemos. Preenchemos. Amarelo, carmio. Amarelo, carmio. No centro. Um pouquinho de caramelo. Limpamos o pincel, tem excesso de tinta. E o cerâmica. Assim, um pouquinho, não muito. Aqui em baixo, faz um pouquinho de sombra. Mati demasiada tinta. Não gosto de pôr tanta, mas pronto, não ficou mal. Agora, portanto, a abóbora não é assim lisinha, não é assim certinha, não é? A abóbora tem altos e baixos. Com o caramelo, não, cerâmica, com o cerâmica, põe-se um bocadinho no pincel, limpa-se e vai-se passando. Põe-se um bocadinho no pincel, limpa-se e vai-se passando. Pode esbater com o dedo. Mais um pouco, mas muito pouco mesmo. Esbate-se com o dedo. Coloca-se aqui a colar. E fazemos isso nos gomos todos. Tiramos sempre o excesso de tinta. E passa-se o dedo para esbater mais um pouquinho. Passar o pincel com leveza. Assim, não fazer muita força. Se o pincel tiver uma carga grande de tinta, ou um bocado mais de tinta, não fazer força. É para depois também não ficar sobrecarregado de tinta. Agora, vamos com o sépia. Fazer um pouquinho de sombra. Mudamos de pincel. Eu vou mudar para o pincel número 4 novamente. E aqui, pujo um pouquinho de tinta. Retiro até o excesso no meu dedo. Eu uso sempre os meus dedos. E aqui fica mesmo atrás. É mais escurinho. Mais um pouquinho. Assim. Não é preciso pôr muito. Vamos pondo conforme a gente acha necessário. Mais um pouquinho. Fazemos assim um risquinho bem, bem fininho. Esbatido. Não é preciso me marcar enormemente. Vamos ao dedo buscar o restinho da tinta. Aproveitar tudo. Não se estraga nada. Aqui em baixo é mais escuro. Vamos passando. Assim há o risco. Já pequenas batidas. E quando bate, puxa. Bate, puxa. E aproveitamos já. Limpamos bem o pincel. Para fazer assim umas pequenas batidelas também na zona onde eu fiz os altinhos. Novamente. Um risco bem, bem fininho. Aqui assim. Entramos ligeiramente na abóbora. Se quiser, podemos escurecer um pouquinho o restinho da tinta que temos no dedo. Escurecemos aqui. Espalhamos um pouquinho deste sépia que metemos. Para ficar disfarçado o risco. Tiramos a excesso de tinta. É sempre o mesmo processo. Meter tinta, tirar tinta. Esbater com o dedo. Fica mais bonito. Sempre que meter a tinta é preferível esbater. Mais um bocadinho. Vamos fazer aqui no meio. Esbatemos. Fica logo uma cor mais suavizada. Não fica aquele sépia bem carregado. Um risco bem forte, vivo. Não fica. Fica bem esbatidinho. Aqui em baixo podemos escurecer um pouquinho. E esbatemos com o dedo. Mais um bocadinho. Está deste lado. Fazemos aqui o contorno. Sempre em cima do risco. Que assim também disfarça. Não se vê aquele risco. Passamos o pincel até já não ter mais tintas. Esbatemos aqui o sépia no risco. Um bocadinho mais. Como não é preciso muito. A carga que temos no dedo é suficiente. Metti mais um pouquinho de tinta. Que neste caso já não era suficiente. E fazemos pequenos traços. Assim pequenas lambidelas. Esbatemos com o dedo. Aqui mais um pouquinho de tinta. Assim. Agora novamente. No risco. Mas como não queremos que o risco fique muito carregado. Matemos pouquinha tinta. Passamos. Sempre com muito pouca tinta. É como sempre. O processo é basicamente o mesmo. Pouca tinta. Sombra sempre nos objetos que ficam por baixo. Vamos então fazer aqui. Assim. Uns risquinhos. Desbater. Mais um bocadinho. Aqui. Aqui é mais escuro. O que está. Está aqui assim. Na subidazinha. Ainda é mais escuro. Agora. Ali já. Foi. Demasiada tinta. Limpamos o pincel. Passamos aqui. Um bocadinho. Assim. Nova carga de tinta. Limpamos. Passamos no risco. Mais um pouco de tinta. Mais um pouco de tinta. E aí,